Oração para autoestima e autoconhecimento Senhor Deus, que me criaste a Tua imagem e semelhança, venho diante de Ti para pedir ajuda em fortalecer minha autoestima e aprofundar meu autoconhecimento. Em momentos de dúvida sobre o meu próprio valor, lembra-me de que sou amada e valorizada por Ti, acima de tudo. Ajuda-me a ver a mim mesmo, como Tu me vês, uma criação única, dotada de talentos e capacidades que podem contribuir para o bem do mundo. Que eu possa reconhecer esses dons e usá-los não apenas para o meu benefício, mas também para servir aos outros. Dá-me a coragem de explorar quem realmente sou, incluindo minhas fraquezas e minhas forças. Que esse processo de autoconhecimento me traga uma compreensão mais profunda de como posso crescer e melhorar. Que eu seja paciente comigo mesma durante esse processo, sabendo que o crescimento pessoal é uma jornada contínua. Que eu possa também perdoar-me pelos erros passados, entendendo que fazem parte do meu desenvolvimento. Ensina-me a não me definir por essas falhas, mas a vê-las como oportunidades para aprender a amadurecer. Senhor, peço que afaste de mim a comparação destrutiva com os outros, que frequentemente mina minha autoestima. Que eu possa me concentrar em minha própria jornada e celebrar os progressos que faço, independentemente do ritmo ou da forma como os outros avançam. Agradeço-te, Pai, por tua constante presença em minha vida, sempre me guiando e me amando incondicionalmente. Que meu sentimento de autoestima seja firmado na certeza de que sou valiosa aos teus olhos e que tens um propósito maravilhoso para a minha vida. Amém.